Música 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 É um beijo, é um beijo, é um beijo Vire se vai no sábio Vire se vai no sábio Vire se vai no sábio Bele Onde deve ter que ir para um beijo É um beijo No, não é um beijo É um beijo, é um beijo É um beijo Ah, não é? É que a gente morra no momento de ter que ir para um beijo Música 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 Música